Música Paris Filmes apresenta Existe um lendário grupo de guerreiros Que viaja sob o manto da escuridão E luta por todos aqueles que precisam Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Combos e Cinema A forma mais deliciosa de curtir a sétima arte Trazemos hoje para vocês esse filme de animação, ação e fantasia de 2007 Que entrou para o catálogo da Netflix no dia 1º de maio As tartarugas ninja o retorno traz de volta as tartarugas mutantes Após os acontecimentos da trilogia original Após a derrota do destruidor, houve um hiato nas aventuras das tartarugas Leonardo foi a América Central treinar nas selvas Por outro lado, seus companheiros ficaram à deriva, sem liderança Quando estranhos acontecimentos ocorrem em Nova York Contando com o envolvimento do milionário industrial Max Winters As tartarugas ninja, com a ajuda do mestre Splinter Mais uma vez se reúnem para proteger a cidade Gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar E ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Links da nossa loja e das nossas redes sociais na descrição Forte abraço a todos e até a próxima E mais engraçados Caramba Tem algum golpe que a gente ainda não usou? Só esse aqui As tartarugas ninja o retorno Alguém anotou a placa daquilo que bateu na gente na noite passada? Parecia com a sua mãe, Dom É, só não esquece que ela é a sua mãe também, ô cabeção